A Rhaenarys é grande, né? Elas baleias minúsculas do lado dele. Marcos com fera, adoro. Bora. O louco, venturoso, valeu pelos 5. O louco, pô, 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 pô. Então eu me recomendou você quando o games morreu. Que legal e triste, né, velho? Que horrível. Faz um serve de Minecraft pra gente? Eu já fiz isso. Vou pegar isso, comer e roletar. Incrível. . 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 Um bloco, se eu não sei. Meio ruim. Não vi nada aqui no começo. Olha o Morelo. Olha a moçada. O que é isso? O que é isso? Babaca, não. Dreciócio. Não, eu sou meio babaca, meu. Eu faço meio que, de fato, uma brincalidade para ser babaca mais. Mas, às vezes, eu sou babaca desnecessariamente. Aí, de vida. Tipo o cara aqui no começo da live, chegando aqui e falando... Desistiu do TFT? Aí eu faço isso, assim, sabe? Tomar zoado da cara dele. É meio desnecessário. Mas é difícil ser humano perfeito. É muito difícil. Vocês não têm ideia como é difícil ser perfeito, galera. É muito difícil, é muito difícil. Aí é complicado. É um babaca humilde? É, tipo isso. Eu não sou uma pessoa ruim, por assim dizer. Eu sou meio babaca. Babaca que eu considero pacas. Vai lá. Vai lá. Piu, piu. Ei, ei, ei. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Não vai lá. A vergonha ensina. Tem que ser babaca para ensinar as pessoas. Você faz pelo bem da Rosângela. É um ato de carinho. O Meg é mais babaca do que eu. Se tem alguém que eu conheço que consegue ser um pouquinho uma babaca, que é o Meg. Eu acho que fez por isso. Eu amo muito ele, inclusive. E vamos de burlok. Bora lá, Rosângela. Bora lá. Dá uma mega babaca agora, velho. Jogue seis feras o Javatusco. Uf. Feras e o quê? Tá lá. Monarca é babaca? Monarca não é babaca. Babaca não é a palavra certa para ele. Ele é inconsequente. Toma água, estou tomando. Você nunca toma água? É que você não vê. Tipo, vou beber uma água. Você não sabe, tá ligado? Ai. Se a palavra certa é burrão. É, tem várias palavras que você pode definir melhor o Monarca, mas babaca eu nunca vi ele sendo... Eu não acompanho muito trabalho dele, mas babaca eu não vejo muito ele sendo. Seu tempo de vida é limitado. Permita-se em uma interrogação... Jabatusco ou Fera. Honestamente, eu acho que eu vou upar burro aqui, velho. Não consigo encontrar o Jabatuscus ou Fera aqui. Defina precisamente babaca? Vamos lá. Babaca. Ô, louco. Eu não esperava... Tupa burro. Babaca. Substantivo feminino. Vulva. Oi? Eu não sabia que a definição de babaca é... Um gênio, simplório e tolo. Que não tem vivacidade ou inteligência. Bobo. Nossa, eu não vejo dessa maneira, babaca, né? Babaca, pra mim, é um cara que... É inconveniente desnecessariamente com outra pessoa. Nossa, a gente fala babaca de maneira errada, galera. Oi? Eu não sou babaca, então. Oi? Que porra é essa? Olha. Que é ingênuo, simplório. Eu sou meio ingênuo. Mas simplório? Simplório eu sou. Polo, talvez. Não tem vivacidade ou inteligência. Bobo. Eu sou bobo. Por isso eu sou babaca, velho. Ai. Seu tempo de vida é limitado. Permita-se uma empolgação irrefriável para a batalha subir. Meu Deus, que horrível. Acho que eu pego isso e depois eu roleto. Põe que isso aqui tem valor, velho. Vamos tentar fazer umas coisas diferentes, velho. Vamos lá. Qual foi a última vez que eu usei essa peça horrível? Valor. Nice. Tô pertinho de fazer isso funcionar. Hum. Então o monarque é babaca? Então talvez o monarque de fato é babaca. A grande conclusão, né? Iniciando sequência de batalha. Isso é 9.90. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 12. o jogo tá parecendo horrível para mim né o jogo parece um desastre o rosângela o java tusco e fera a batalha por vir e cuidado e se tornam vales e minha atenção está sempre O que é isso? Sua estratégia já determinou o resultado, nos resta observar. Ai, minha cabeça! Fala, Candido! Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando! Rank 3, vinha arara, boa! Verdades, devia ter roletado o Rank 3. Não sei se tá correto. Bicho de Maria, tô vendo esse papo bizarro aí no chat, hein, velho? Meu Deus do céu! Socorro! Essas horas é difícil, senhor Tadeu. Não quero falar de política. Só tinha isso, velho. Não sabe ter comprado isso no misplay, velho. Ahn... Ah, nice. Pode ser isso, então. Pode ser isso, então. Tô ganhando muito valor! Tô ganhando muito valor! Tô ganhando muito valor! Puxa! Meu Deus, pode ser meu fim. Ah, não foi tão ruim. Ah, OK! Vamos lá, Bob. Me meter o louco aqui. Ai, meu Deus do céu. Não veio nada. Ops, me expliquei. Zero punimento. Será que eles sobrevivem ao círculo da morte? Nada, 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 nada. Eu calculei que um valor equitativo para esta construção é exatamente um. Um terço do que você estava procurando se materializou. Eu adorei isso aqui no desespero de tentar pensar, foi uma boa play, isso foi horrível. Eu estou tentando entrar no assusto aqui. Posso moletar isso aqui pelo menos. Estou sofrendo este jogo para achar as peças aqui. Ravage. 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 Bom hit para mim. Vai ganhando pelo menos. Ravage. 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 Será que goza da hora para sempre? Sim. Ravage. 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 Ravago. Vem diecion 반. Ravage. Es drasticamente. Es Appealado para o Batman mesmo. Eu vou ter que ir para Batman, velho. Vou ter que ir para Batman, velho. Não sei exatamente o que eu posso fazer aqui, velho. É uma situação bem esquisita. Tô bem perdido. Tô bem perdido. Tô bem perdido. Pensando qual é a melhor forma. Tipo, eu não quero baixar isso agora. Porque... Não quero coletar isso. Tô bem perdido nesse turno. Tô bem perdido. Sinto que eu preciso upar aí. Tô meio que morrendo fazendo isso. Se orgulha. Não é possível fazer isso sozinho. O mais recomendável é aceitar auxílio destes lacaios. Pela justiça! Tô bem perdido. 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 Qual é o que eu tiro ? Tô bem perdido... Sinto. Tô bem perdido. Me o cintuço. Tô bem perdido. Tudo bem. Eu acho que任 os testigosWebapps... Vou tentar isso também. Snipar isso. Um hit até. Um belo hit, não tava com o sapo ainda, foi bom. Tô dando um tempo pro sapo deles multiplicar. Tô aceitando bem os hits até. Mas eu precisava matar isso o quanto antes. Aqui é morte aqui. Talvez dá pra sobreviver. Pra usar mais essa porra o quanto antes. Tá todo ruim de hit. Que lindo de hit. Aí fodeu. Aí escape deu. Olha o barão lá, solto. Olha o barão lá, solto. Vai. A porra ainda ficou viva. Ficou escura. Tem um barão lá em cima dos anos. Tem um barão lá em cima dos anos. Tem um barão lá. Que morto aqui honestamente. Pego isso e coloco aqui. Isso é bom. Eu avaliei todas as opções possíveis e considerei este como um recruta bem merecido. Não consegui nada, velho. Que roos horrendos. Nossa, esse roo ainda tá ruim pra comer. Ui, 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 ui. Dead. Dead 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 Que horrível, mano. Que horrível. Que ruim. Não falta um grande não esse cara, hein. Uau, esse foi muito bom para mim. Pass me um buff. P3. Os hits parecem. O problema agora é a Hydra. Fodeu, lá vem a Hydra. Mas ganhei, foda-se. Ganhei, hoje. Ganhei! Tá lá. Ninguém morreu. O que eu entendo. O sucesso dessas proporções é bem visto na sua sociedade de mortais. O destino não passa de um tipo diferente de dados. Você estava destinado a fazer essa escolha. O Batman aqui é pique, hein. O Batman aqui é pique, hein. O Batman aqui é pique, hein. Poxa vida, poxa vida. Poxa vida, poxa vida. Pela justiça. Pela justiça. O tempo não para por ninguém. A não ser por mim. Fiz não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, mamãe. Fica aí. Na bela pelo Loki. Pelo Loki. Fui bom. Mãe ficou lá, beleza. Nossa senhora. Beleza. Olha o braço do Uther. Ai, ai, ai Demorei demais pra encontrar alguma coisa Ai, mamãe, salva a gente Confio Opa, mamãe 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 Mamã Meu Deus O combo com o catereptão Toma na minha frente Papete, mamãe dourada É pica, caralho Tá lá Dagobertos Ui, Dagobertos Ui, ui Não teve aposta Mecanoides Ui, Tricas Ui, Tricas Ui, Tricas Eu não preciso Se isso não trollar né Eu suponho Ah não, eu preciso sim Eu fiz a ordem errada, não devia ter feito assim não Bora dar 100% de mim mesmo O treinador me come tão forte que é bizarro Acho que vou fazer algo assim né Triste vender esse batman né Tô com medo de perder aqui Tentando pegar uma top 3 Valeu velho, eu bloquei o bagulho bonitinho Ia tirar um liró, ia tirar a porra toda do cara tá ligado Mas não, o jogo tem que dar uma trollada velho Entra a bomba né Ok Que acidente Não sei Nemo mano velho Ok, beleza Boa tentativa Que meta Fui roubado Fui roubado Fui roubado Fui roubado Fui roubado Fui roubado Tudo bem, tudo bem Próximo jogo Dagoberto Enchembo 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 Vou ter que deixar os Dagoberto no lugar deles Que hoje eu tô em flame velho Tô em flame Dagoberto enchembo Subindo sempre Bora Vai lá mano Explodiu o jogo Foda-se L pigeons 警 että Teg 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri